Música Nesse vídeo, nós vamos fazer um seletor de funções. E o que é isso? É um nome que eu dei para um circuito, onde cada vez que eu aperto o botão, execute alguma coisa. Bem simples. E nós vamos usar um componente que eu já conheço, ou que nós já conhecemos, porque eu já apresentei aqui no canal em alguns circuitos, que é o 4017, que é um CI fantástico, muito flexível e que permite que a gente crie muitos circuitos interessantes. Então para isso eu vou usar o 4017 e um botão. Então, está cru, eu vou começar a fazer aqui, depois eu mostro para vocês o desenho do circuito. Eu vou inverter um pouco a forma para ver se vocês acham melhor ou pior assim. Bom, o que eu preciso no 4017? Vamos começar com ele bem básico. Vou botar aí a pinagem dele aí na tela. Mas o que a gente já vê? Que o pino 16 é o positivo e o pino 8 é o negativo. Como você sabe, eu gosto de começar sempre assim. Então vamos lá. Perfeito. O que mais eu tenho aqui? No pino 13 eu tenho o pino enable. O que quer dizer isso? Ligado. Então se eu quero que o CI funcione, eu preciso ligar ele. Então eu vou colocar ele no enable. E por que eu tenho um pino desse tipo? Porque eu posso ter situações onde um outro circuito, ou um outro componente vai ligar e desligar esse circuito. Então eu posso ativar e desativar ele pelo enable. Se eu fosse usar todas as combinações, eu também teria que deixar desligado o reset, ligando o negativo. Mas, como eu só vou botar aqui no exemplo três funções, poderia ser quatro, cinco, seis, quantas vocês quisessem, eu vou deixar ele por enquanto assim, já vou mostrar como fazer e aproveitar isso. Bom, para a gente testar o liga e desliga de cada função, eu vou botar três LEDs. Eu acho que é o mais básico. Então eu vou botar os três LEDs aqui. Então mais para cá um pouco. Então eu coloquei sempre o positivo para a esquerda, a perninha é maior. E para a direita, o negativo. Bom, para ligar um LED em uma corrente, eu vou entrar em uma tensão, eu vou entrar em uma tensão de 5 volts, eu vou colocar aqui um resistor de 100 ohms. Vou ligar aqui no negativo. E agora eu vou ligar cada um das posições. Então eu tenho ali, no meu pino 3, o output 0. Quer dizer isso? É a saída 0. É a primeira saída. No pino 2, a segunda, que é o output 1. E no pino 4, o output 2. Que é a terceira saída. Então eu vou ligar eles. Vou pegar três cores diferentes para identificar. Bom, está feita a ligação dos LEDs. Então qual é o que eu estou querendo, onde eu quero chegar? Cada vez que eu apertar o botão, ele vai acender um LED. Aperto o botão, ele pula para o próximo. Aperto o botão, ele pula para o próximo. É isso que é o meu objetivo. Só que eu tenho só três LEDs. E o 4017 são dez posições. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que, na quarta posição, ou seja, na hora que ele for acender o quarto LED, de vez que ele acende esse LED, ele reseta. Quando ele reseta, ele volta para o primeiro. Então, no output 3, que é o pino 7, eu vou ligar ele no reset. E está feita a conexão. Agora o que eu preciso? Ligar o botão. Cada vez que ele tem uma mudança, digamos, de negativa a positiva, na verdade é uma... Quando ele dá o sinal alto, ao invés do sinal baixo, ele ativa o clock, ou seja, o trigger, né? Ele dá um pulo. Então eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer com que o sinal fique negativo até eu apertar o botão. E como eu faço isso? Bom, eu vou ligar o botão diretamente aqui no positivo. E do outro lado do botão eu vou ligar aqui no meu sistema. No clock, que é o pino 14. O que acontece se eu deixar isso dessa forma? Ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu não estou fazendo uma variação de positivo e negativo aqui. Eu preciso deixar ele no negativo quando o botão não estiver apertado. E quando eu apertar ele virar positivo. Então o que eu faço aqui? Eu vou colocar esse azul ligado no negativo também. Esse lado do pino. Só que eu não posso ligar ele direto positivo e negativo. Eu tenho que fazer um caminho mais fácil para ele vir por aqui o positivo, mas quando não tiver a conexão, ele venha pelo negativo. Então eu vou botar um resistor aqui, eu vou pegando um resistor de 1K e vou ligar o negativo nesse lado do botão. Então deu para entender? Quando o botão não está apertado, eu estou passando através do resistor de 1K um negativo para o meu clock. Quando eu aperto o botão, vem o positivo, o negativo tem um resistor segurando, digamos assim, e eu venho aqui para o clock e dou o sinal. E aí sim, ele entende que houve uma mudança de baixo para alto. E é na mudança que ele dispara o próximo passo. Antes de testar, deixa eu só fazer uma errata. O enable é no negativo que ele ativa, não no positivo. Então só tem que ajustar aqui, fui testar e não funcionou. Mas claro, o enable é no negativo. Então, só uma errata aqui. Não muda nada, apenas o enable passa a ser o negativo. E agora sim, vamos ao teste de verdade. Então eu estou com a primeira função ligada, quando eu aperto o botão, vou para a segunda, quando eu aperto, vou para a terceira. Por que que às vezes ele parece que não está indo certo? Já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o clique duplo. Então eu já vou corrigir o clique duplo e vou deixar o link aqui para vocês, para vocês também aprenderem a corrigir. Prontinho. Não tem mais clique duplo. Bom, agora vamos ao que interessa, né? O que a gente fez aqui? Um botão que seleciona cada uma das saídas. Então, obviamente, qualquer coisa que eu queira fazer agora, eu posso fazer com um seletor de função. Porque eu posso tratar cada saída dessas com uma saída digital, de ligar, desligar. E através dela eu ligo qualquer equipamento. Porque eu posso ter aqui, por exemplo, uma saída de um relé para cada um. Então, cada vez que eu passo para um, ele liga um relé, desligo outro. Então, vamos agora mudar um pouco o exemplo. Digamos que eu queira fazer uma luminária que à medida que eu estou apertando o botão, ela fica mais clara. Nós já vimos isso, né? Vamos desligar aqui. Vou substituir esses LEDs aqui primeiro por LEDs brancos. E não vou botar um LED fraco. Vou botar um LED mais forte. Esse aqui são LEDs de 60 mA. Enquanto os LEDs comuns são de 20 mA. Vamos ver como ficou? Só para a gente testar. Perfeito, né? Bom, então eu vou fazer o circuito da seguinte forma. Vou botar mais um LED. Mais um LED nesse. E mais um LED nesse. E vamos ver como é que fica. Então, eu teria um LED no fraco, dois LEDs no forte, no médio, e três LEDs no forte. Mais iluminação. Ok? Bom, mas obviamente a primeira coisa que vocês vão dizer vai ser não, eu quero que na segunda função eu ligue os três LEDs. E na terceira função eu ligue os três. Então, de vez que eu tenho um, dois e três LEDs, eu tenho só três LEDs, mas eu vou ligar um, dois e três LEDs. Então, como é que eu faria isso? Simples. Vou mudar os LEDs de posição aqui. E aí eu tenho que fazer essa mesma ligação. Vou ligar lá o negativo. Bom, agora eu vou ligar esse LED aqui. Então, como é que eu vou ligar? Para ligar os dois, bastaria eu fazer com que o laranja ligue tanto neste LED quanto neste. e que o verde ligue tanto neste LED quanto neste, quanto neste. E o vermelho, só neste. O problema aqui é que se eu fizer dessa forma, essa ligação para cá, ok. Essa ligação para cá, como é que fica? Porque quando ele ligar aqui, ele vai estar ligado aqui. Mas esse LED vai estar ligado pelo fio verde também aqui. Então, ele vai ligar sempre os três. Então, se eu ligar diretamente esse aqui, esse nos dois e esse nos três, não funciona. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar diodos. E por que o diodo? Porque o diodo só permite a corrente no sentido. Então, eu vou ligar esse LED aqui neste lugar. E aí o segundo, eu vou ligar no segundo. E eu vou ligar no primeiro. Então, o que vai acontecer? Quando eu energizar esse LED aqui, essa energia não volta. Mesma coisa no terceiro. Quando eu energizar esse aqui, energizar esse, energizar esse, essa energia não volta. Sendo o três, ok. Imagina se eu não colocasse os LEDs. Quando eu botasse aqui, e tivesse uma ligação aqui, a energia vem para cá e vem para cá e ligar o segundo. E se tivesse esse, eu vinha para cá e para cá e ligar o terceiro. Então, sempre ligar os três. Então, eu vou colocar agora para esse aqui também nos três e vamos ver como é que fica. Só para já deixar registrado, o diodo que eu estou usando é um 4148. E por que não um diodo comum? Porque o diodo comum acaba consumindo muita tensão. e o diodo comum que eu digo é um IN4007, IN4004, 4001. Esse último vai ser mais difícil, então eu vou botar um fiozinho para ligar ele. Não fiz nenhum teste, mas na teoria funciona. Então, vamos testar. Ligou os três, liga um, liga dois, liga três, liga um, liga dois, liga três. Então, eu faço uma função de mais luminosidade ou menos luminosidade usando o 4017. Na verdade, cada um está tendo uma saída, mas eu estou ligando sempre que há uma saída nas três LEDs. Na outra saída nos dois LEDs, na outra saída em um LED só. E com nossa solução de não pular o botão, fica bem tranquilo. Agora, isso aqui, eu já imagino também que eu, pelo menos, quando pensei nisso, comecei a imaginar, vou fazer uma luminária e eu quero aquela que eu só encoste. Bom, aí vem a questão que eu gosto de falar da eletrônica em etapas, que é isso. Eu vou pegar aquele circuito, por exemplo, só de toque e vou implementar ele de vez em um botão. Simplesmente assim. Vou botar aqui uma capinha também para ficar mais bonitinho. E por último, eu queria só comentar alguma coisa, eu não vou implementar aqui, mas só comentar. Eu não quero as zoom LEDs, eu vou querer vários LEDs, eu vou querer alguma coisa mais forte. senão eu tenho um limite do 4017. Eu não vou conseguir botar muita potência. Se eu quero botar uma fita de LED, se eu quero botar até alguns tipos de relés. Talvez o relé funcione sem problemas, mas alguns tipos de relé podem não funcionar por exigir uma carga maior do que o 4017 consegue prover. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Vou usar o transistor. Como a gente já usou em diversos outros circuitos, na saída dele eu uso o transistor. Eu vou deixar aí um link de algum projeto que a gente tenha usado o transistor para fazer ampliação de potência, até com fitas de LED a gente usou, só para ver como fica o circuito. Mas a lógica é a mesma, esse aqui vai entrar na base e aí eu vou fazer o sistema normal de saída. Esse aqui, inclusive, é um transistor, é um BD, porque esse aqui é um BD135, que dá 1,5A para fazer um conjunto de LEDs perfeito. Se eu precisar de mais, eu preciso, quero botar uma fita de LED inteira, bom, aí eu posso pegar um chip, chip 31, chip 41, também vai funcionar. Bom, espero que vocês tenham gostado e valeu! tchau!